Então, item 37, processo 48.500, 34.87, de 2013, 9. Pedido de impugnação interposto por Tomé S.A., indústria de autopeças, em face de determinação do seu desligamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Vou resumir o relatório. Em uma reunião do Conselho de Administração da CCA de 14 de 5, foi decidido pelo desligamento do consumidor Tomé Caxias, por a gente ter deixado de aportar garantias e pagar as liquidações financeiras correspondentes. Isso gerou recursos para um lado e para outro, mas o certo é que na quinta-feira da semana passada, aí eu vou lá atrás, no dia 11, quinta ou sexta-feira da semana passada, o agente regularizou a sua situação. A CCA, no mesmo dia, informou a RGED que o Cade decidiu reconsiderar a decisão que determinou o desligamento da Tomé Caxias. A CCA, dada a regularização, voltou atrás na sua decisão. E a 100, eu estou no item 7, no dia 12, por meio de memorando, manifestou o entendimento de que o assunto perdeu o objeto, sugerindo que o processo seja destino sem análise do mérito. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela perda do objeto. Eu também acatei a sugestão da senidade que o objeto do processo que foi a mim distribuído não existe mais, portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, que, quando o processo é listado, voto por extinguir o processo em análise do mérito, por perda do objeto, considerando que se tornou insubstintente a decisão da CCA, de desligamento da Tomé S.A., indústria de atropestas do rol de associado, ao qual estava sendo combatida pelo agente. É o voto. Em discussão. Aqui eu acho que vale um comentário adicional, doutor Edvaldo, porque esse processo também eu me envolvi bastante, porque houve um pedido de efeito expensivo no primeiro momento, que eu preferi negar, e aqui, de alguma maneira, inaugura, para um caso de consumidor livre, aquela exclusão da CCA. Aquela norma que recentemente aprovamos, eu acho que ela está produzindo aqui os efeitos que se esperava, porque esse é um agente que tornou, ele era um agente cativo, ele era um consumidor cativo da RG há algum tempo atrás, se tornou livre, e no mercado livre ele deixou de ter, de laço lá de ter contratos, e ficou exposto ao mercado integralmente. Quer dizer, um consumidor que tem na energia elétrica um insumo importante, então eu acho que foi realmente uma estratégia extremamente arriscada. Ele acabou ficando exposto e com nível de penalidade alta, e não regularizou a sua situação, e a CCA aplicou a penalidade do desligamento do mesmo, que eu acho que foi correto. aí o consumidor veio desesperado aqui, ver se cabia fazer alguma coisa, queria agora voltar à condição de cativo, de uma maneira impositiva, inclusive buscando a justiça para fazer isso, a RG não aceitou, porque ela não tinha lá condições de fazer, não tinha obrigação de fazer. Portanto, eu acho que assim, tanto a CCA como a ANEL, ao jogar firme com as regras estabelecidas, dá o sinal correto de que realmente o consumidor não pode fazer esse tipo de jogo, e o mercado não perdoa, digamos assim, perícias dessa natureza. Inclusive no caso da RGE, que ele iria desligar fisicamente o agente, porque é assim que a regra prevê, e ela programou para uma data, depois a ANEL acabou concedendo um prazo excepcional lá, sugerindo a RGE, e ele de fato regularizou. Então se fez um grande esforço também para não chegar a fazer o desligamento físico do agente, que causaria um certo transtorno, mas eu acho que o rigor da norma foi importante para ele regularizar a situação junto à CCA. E aí eu acho que o desfecho aqui, ele é interessante, mas ele de alguma maneira foi construído, e eu acho até que há, já falei isso para 100, era deve revisitar a norma para ver se não cabe algum refino na maneira de operacionalizar essa questão do desligamento. Então eu acho que aqui vale esse relato para todos vocês, que foi uma situação realmente que demandou muita esforça aí da ANEL, da CCE, do próprio agente, para realmente resolver a questão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por extinguir o processo sem análise do mérito por perda de objeto. Próximo item.